Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Futebol Ilimitado. Na última rodada do Brasileirão, testemunhamos o Santos ser decretado rebaixado após uma derrota para o Fortaleza. Agora, surge a pergunta, quais times ainda não enfrentaram o rebaixamento? Se pensarmos há 10 anos atrás, essa lista exclusiva incluía Internacional, Cruzeiro, Santos, São Paulo e Flamengo. No entanto, ao longo dos anos, essa relação foi diminuindo. O primeiro a deixar a lista foi o Internacional, rebaixado em 2016, na 17ª colocação com 43 pontos. No entanto, o retorno foi rápido, já que em 2018 a equipe já estava na Série A, assegurando a terceira posição do campeonato. Diferentemente do Internacional, o Cruzeiro teve um destino menos favorável. Rebaixado em 2019, ocupando a 17ª posição com 36 pontos, o time celeste permaneceu por três anos na Série B, retornando apenas em 2023, quando lutou para evitar um novo rebaixamento. O último a figurar nessa lista foi o Santos, terminando o campeonato de 2023 na 17ª colocação com 43 pontos, um atrás do Bahia, e agora se prepara para enfrentar a segundona. Assim, os únicos clubes que nunca experimentaram o rebaixamento são São Paulo e Flamengo. No entanto, a ausência de queda não significa ausência de desafios. O São Paulo, por exemplo, em 2017 esteve várias rodadas na zona de rebaixamento, mas graças ao talento de Hernanes, saiu dessa situação na 28ª rodada e encerrou o campeonato de forma tranquila. O Flamengo também enfrentou inúmeras ameaças de rebaixamento, destacando-se 2001, quando ficou apenas dois pontos da degola. Uma menção honrosa vai para o carismático Cuiabá, que chegou à Série A em 2021 e continua firme até o momento. Será que um dia veremos todos os clubes sendo rebaixados? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal.